Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês estão? Como eu falei, né, no último vídeo, vai ter vídeos agora, toda semana. Voltamos à programação bonitinha aqui desse perfil. Hoje estamos num sábado, né? Já são, acho que, 10 horas. E me deu um pico de energia e eu resolvi limpar a penteadeira. Eu vou mostrar pra vocês a situação deplorável que está. Vocês vão pedir socorro quando vocês virem. E vou aproveitar pra tirar muita maquiagem. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Mas antes, né, eu vou mostrar pra vocês a penteadeira, a situação, vocês verem como está. Tá, vamos começar com esse espelho. Gente, olha a situação. De perto pra vocês verem melhor, tá vendo? Tá só a poeirinha. E não dá pra limpar assim, porque senão eu não tenho medo de arranhar. Tá só a poeira aqui também, ó, em cima das lâmpadas. Dá pra vocês verem, ó. Tá vendo tanto de poeira? Muita poeira, muito sujo. E olha, agora se preparem pra essa parte. Gente, olha a situação. Olha, livro. Ela tá muito manchada, suja. Tem muita, muita coisa. Olha, isso aqui é necessário que eu uso, mas eu quero desmontar ela. Toca, olha. Olha a cor, olha a cor que tá isso aqui, gente. Sério. Ó, os pincéis estão limpos, que eu limpei esses dias. A gente tem uma semana que eu limpei eles, estão todos limpinhos, tá vendo? Ó, os pincéis estão limpos. Só esses daqui que eu usei, né, que não estão limpinhos. Agora, se preparem para as gavetas. Gente, vocês vão pedir socorro junto comigo. Olha, ó, tá tudo molendo, eu tenho que apertar. Olha a situação. Essa daqui tá pior, mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha a cor que tá isso aqui no fundo. Dá pra vocês verem? Olha a cor. E tem muita, muita maquiagem que eu não uso. Ó, isso aqui mesmo. Usei umas, duas vezes no máximo. É um pó bronze. Olha a cor, gente, tá só a poeira. Melado. É, BT Velvet, ó, que eu comprei. Nunca usei esses aqui, nunca usei, só comprei mesmo. Esse aqui eu usei só uma vez. Isso aqui é bom, viu? Só usei uma vez também. Ó, muita coisa. Esse aqui também só usei uma vez. Ó, corretivo. Olha a cor que tá isso aqui. Essas paletas aqui. Essa aqui eu usei bastante. Essa daqui eu só usei, acho que umas duas vezes. E usei pra colocar aqui, ó, pra novinha. Ixi, rasguei a unha aqui agora. Mas, ó, tá vendo? Novíssima. Ó, blush. Esse aqui, ó. Acho que esse aqui eu nunca usei. Novinha, tá vendo? Acho que eu usei uma vez, ó. Assim, quando eu comprei. Muito boa. Gente, essa marca aqui é excelente. E eu pedi muito ótimo. Ó, essa daqui, gente, da Boca Rosa. O pump veio quebrado. Mas eu usei umas cinco vezes no máximo. Aí eu sempre tenho que abrir aqui pra usar, ó. Ai, me dá falta de paciência. Por isso que eu não uso ela. Vamos pra essa. Olha o estado dessa gaveta. Gente, olha isso aqui. Que derrubou o neon. Tá imundo. Tem muito glitter. Muito glitter mesmo que eu não uso. É, a maioria foi tudo. Não sei se derreteu essa tampa aqui. Sei lá o que aconteceu com isso aqui, ó. Óleo de rosa mosqueta. Muita coisa. Muito pigmento glitter que eu não uso. Eu usava bastante antes. Eu comprei muito. Aí eu quero tirar pra doar. E vou doar pra minha mãe e pra minha irmã, né. Elas vão olhar qual que elas querem. Essa daqui foi uma tentativa de fazer uma gaveta de óculos, acessórios. Mas eu vou desfazer essa gaveta e vou colocá-la no guarda-roupa. Essa daqui era pra ser de skin care. Mas também tá uma zona. Uma zona mesmo. Muito suja. E essa daqui é de paleta. Eu quase não mexo aqui, ó. Muita coisa que eu não uso mais. Muita coisa mesmo. Muitos cílios. Muita paletinha assim, ó. Ó, essa aqui eu já usei muito. Hoje em dia eu não uso mais. Então, não sei se vocês já foram assim, mas teve uma fase que me deu a louca das compras. Foi mais na fase em que eu tava fazendo muita maquiagem. Eu também tava atendendo. Então, né. Eu maquiava as meninas. Que me deu a louca. Gente, me deu a louca. Todo o dinheiro que eu pegava eu ia lá e comprava alguma coisa de maquiagem. E eu vou organizar e vou desapegar de tudo que eu não uso mais. Antes de vencer, né. Eu vou levar a idade. E aí eu vou ver. E vou dar pra minha mãe e pra minha irmã pra ver o que elas querem. Aí o que sobrar eu vejo pra alguém aqui perto, né. É, pra eu doar. E é isso. Vou colocar uma música na televisão. E vou posicionar vocês pra gente fazer um time-lapse. Limpando e organizando tudo. É, eu vou deixar o espelho aqui por último aqui em cima. Vou começar por essa gaveta. Já vou selecionando e tirando as coisas que eu não quero mais. E as coisas que não prestam, né. Que é pra jogar fora. E vou limpando e organizando juntinho com vocês. Já peguei, ó. O paninho e o multiuso. Para começarmos a faxina pesada. É, vou colocar agora uma musiquinha. E botar vocês aqui no tripé. E vamos partir, né. Tem muito trabalho a fazer. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Passei pano em todas Tem umas que estão manchadas, tipo que não sai Mas enfim, passei pano em tudo Tudo bem limpinho, muito limpinho mesmo Aí agora eu vou limpar aqui Esse aqui sai, ó Eu vou tirar e vou passar rabucha E esse lado tá aqui, ó Abriu, ó, um pote de neon Olha, deixa eu olhar com cuidado Pra não derrubar mais Olha o tanto Vou jogar fora Essa bojinha aqui aconteceu Ela não sai daqui, ela tá dura E até agora Essas foram as makes que eu vou doar Eu não vou doar isso aqui não Nem isso, nem isso É pra lavar Mas o resto, ó, isso aqui tudo, ó Vocês tinham tudo pra doar E foi só duas gavetas, ó Fora que ainda tem as de baixo Eu tirei tudo E isso vai falar pra vocês Que eu tô com vontade Só de deitar Acho que eu vou fazer bem isso E vou terminar isso aqui Toda manhã A gente tá bim Vai ter uma preguiça E meu celular também tá 5% Não vai dar pra eu gravar pra vocês Então, lógico, eu vou deixar assim Amanhã de manhã Antes de eu ir pra loja, né Porque amanhã é domingo Eu organizo tudo Vou colocar essas coisas que estão limpas Ali em cima daquela cadeira Vou tirar aquelas roupas ali E colocar as coisas limpas ali em cima E é isso, vou dormir Porque eu tô morta Ai, vai ficar faltando A parte mais fácil, né A mais difícil Era limpar aquele tanto de maquiagem E separar, né Agora é só passar a bucha Limpar bonitinho Essas gavetas aqui são facinhas Oi, gente Acho que já se passou uns dois dias Mas tô aqui pra gente terminar, né Finalizar a limpeza aqui dessa penteadeira Tá do mesmo jeito que eu deixei antes Ó, tudo vazio E eu vou posicionar vocês aqui Pra gente continuar Eu já vou limpar essas duas aqui Pra ir organizando as coisas dentro E depois eu limpar de baixo E é isso Vou colocar aqui uma música Eu limpei só essa parte aqui do espelho Pra tirar uma foto E é isso A televisão tá ali, ó Vou colocar uma música agora Porque depois que eu limpar a penteadeira Eu vou limpar a casa E claro que eu vou gravar pra vocês Então é isso Fiquem com o vídeo Eu lembro como se fosse hoje De quando eu fui comprar essa penteadeira Eu lembro que eu pesquisei muito, muito, muito E fiquei muito ansiosa A cada minuto, sabe E eu comprei ela pelo Mercado Livre Ela foi 500 e pouco Mas o frete, né Deu ao total uns 600 e pouco E gente Quando eu comprei Toda hora eu entrava no aplicativo Pra ver se já tinha sido despachado Pra ver quando que ia sair, né Pra chegar aqui pra entrega E sim Eu queria uma penteadeira maior Mas quando eu comprei ela Eu ainda morava com a minha mãe E como eu dividi o quarto com a minha irmã Eu tinha o tamanho certo Que eu podia usar, né No quarto Porque o quarto era pequeno E quando eu procurei Graças a Deus, gente Foi muito difícil pra eu achar ela Porque ela é bem pequenininha Quando eu procurei e achei ela Eu fiquei muito feliz Porque a maioria das penteadeiras Era tudo 1 metro, sabe De comprimento E uma penteadeira desse tamanho Não caberia no quarto E acabei pesquisando muito, muito, muito E eu não achei ela um valor muito caro Se eu fosse comprar novamente Hoje em dia Eu acho que eu mandaria fazer, sabe Submedidas Ou então pesquisaria bastante Porque não tem corrediças Tá vendo do lado Aí a gaveta fica caindo Mas ela super totalmente as minhas necessidades Agora vamos pra parte da limpeza Ela acaba manchando e sujando bastante Mas eu acho que é normal Porque os produtos Acabam sendo muito pigmentados E sujam E a penteada é branca E ela já estava num estado crítico Sério, crítico mesmo Desde que eu me mudei pra cá Eu nunca limpei ela Então já tem papo de tipo Acho que tem uns 6 meses 6 a 7 meses que eu tô morando sozinha E todo esse tempo que ela está suja E eu também tirei muita, muita coisa pra doar Eu vou ver o que minha mãe e minha irmã querem Porque elas gostam, né De maquiagem E enfim Aí o que sobrar Eu vou ver o que eu vou fazer ainda Eu lembro que eu comprava, gente Muita paleta Muita paleta mesmo Olha o tanto que eu tenho E acabou hoje em dia nem usando E pra quem não sabe Antigamente eu fazia challenge Fazia tutorial de maquiagem É por isso que a maioria são coloridas Eu não tenho tanta paleta, sabe E cores neutras E pausem para ver essa bagunça Gente do céu Sério Que caos E falar pra vocês Que eu tô com a vontade Eu tenho um tempo Eu quero fazer tipo uma estantezinha Pra eu estudar aqui no quarto Tipo uma mesinha, sabe Com tábua E eu vou ver o mais rápido possível Pra eu achar e conseguir fazer E quando eu fizer, né É claro que eu vou gravar pra vocês E eu também tenho que fixar esse espelho na parede Vou fazer isso o mais rápido possível Gente, olha essa limpeza desse espelho Olha aqui Dá até pra ver agora as maquiagens que tem dentro Olha a diferença Essa aqui, gente, é manchada Acho que foi a cera que eu derramei Tá vendo? Tá grudando um pouquinho Mas eu não consegui tirar Depois eu vou passar um óleozinho Pra ver se ele sai Mas olha Olha a paz Agora eu vou colocar Olha o bagunça que ficou aqui Isso aqui vai ser óculos E acessórios que eu vou organizar no guarda-roupa Que antes ficava aqui na penteadeira É, eu vou colocar os pincéis Vou mudar de lugar Vou deixar eles aqui, ó E esses aqui Que são de rosto E essa cestinha aqui, ó Isso aqui é cotonete Isso eu vou deixar aqui E ficou assim Eu vou comprar depois um lixinho Pra colocar aqui O que tinha que eu joguei fora Ele tava quebrado Aí eu vou comprar um lixinho pequeno Agora eu vou só limpar aqui as portas Não vou mostrar Porque eu vou limpar rapidinho com a bucha E eu mostro pra vocês o resultado Finalizei, gente E ficou assim a penteadeira Aquela gaveta, ele tá quebrada Então a única gaveta que eu não enchi Foi aquela ali Depois eu vou arrumar ela Tem que pregar ela ali E é isso Olha, o espelho tá limpinho Eu limpei ele em cima também Os pincéis Eu não lavei Porque, como eu expliquei pra vocês Eu lavei, né Esses dias Então tem alguns que estão limpos, ó Enfim O espelho tá limpíssimo Não dá pra ver Olha minha tata de óleo, ó Não dá pra ver uma sujeira no espelho Aqui em cima também O vidro Dá pra ver o que tem dentro E vamos lá Fazer um breve resumo Começando por essa gaveta Aqui eu deixo as coisas de rosto, pele Primer, pó, base Iluminador, blush Corretivo e contorno Coisa de sobrancelha Aqui tem tudo assim de Rímel, cílios Essas coisas assim Aqui são as palitinhas E um iluminador Tem um que comprar depois Mais É Pó Tem só esse aqui Que tá acabando E essa foi a primeira gaveta Aqui nessa segunda gaveta Eu deixei as coisas Mais de pigmentos Sombra Em pozinho Batons Aqui são glosses Aqui são Esses negócios pra gente pegar assim, sabe Pra colocar no rosto Esponjinha Essa daqui Eu deixei mais creme E produtos pra skin care Eu tenho que fazer reposição Comprar mais coisas Tem algumas que estão lá no banheiro Que tem um monte de sachezinho desse aqui, ó De melancia E as minhas argilas Estão lá no banheiro Depois eu trago Que foram aqui Aqui embaixo Eu coloquei Coisas de limpeza de rosto, ó Isso aqui é tudo pra limpeza Como, sei lá, bruma E os risquinhos E aqui são todos os cílios, ó Fechei todos os cílios aqui As cartelinhas E aqui nessa última gaveta São as minhas paletas Paletas Esse aqui é de pó Mais paletas aqui, ó Tem várias E eu tirei muita coisa Olha o tanto de coisa Que eu tirei pra doar Eu vou ver o que minha mãe E minha irmã quer primeiro E aí o que elas não quiserem Eu vou doar pra alguém Ó, tem essas paletas aqui Que eu não uso mais Essas ali de baixo Só isso daqui Que eu não vou doar Que eu vou lavar ali no banheiro E colocar aqui na penteadeira de novo Ó, muito glitter Coisa de sobrancelha É, pó Ó Tem base Um blush Acho que eu tô doando Uns três blushes Pó assim Que eu não uso mais também É Muita coisa, ó Enfim Vou colocar numa sacolinha E deixei tudo limpo Passei ainda uma sombrinha aqui Pra ver se eu ainda ia usar ela Acabei que eu nem vou usar Então qualquer limpe a doar também É E é isso Ficou tudo muito limpinho E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Agora eu vou finalizar, né Organizar aqui o quarto E E é isso Depois eu gravo pra vocês mais vídeos Vou organizar aqui Colocar uma musiquinha Porque Tá umas zonas Já são dez horas da noite Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo